A verdade é o seguinte, ó, essa parte de empunhadura, na hora que o bicho pega o couro, come, meu irmão. Pô, tu vai atirar de cabeça pra baixo, tu vai atirar do jeito que vier. Entendeu? Claro que a empunhadura correta, você fez tudo o tiro correto. Eu já tive um caso que eu fui levar um espírito pra atirar da informática. A galera deve ver essa parada aí. Pô, a rapaziada chegou e falou assim, ó, cola com a fulana. Cola com ela, que eu tô com medo dela. Não sei o que. Tá bom, peixe, tá bom. Aí veio o outro, cola na fulana. Porra, porque ela acho que era a única mulher que tava ali, que era da sessão. Aí veio o terceiro, cola na fulana. A gruta começou a atirar, meu irmão. Tava com a mão meio torta lá. Uma mulher botava, acertava, botava acertava. Com a 938. A gente tava tirando com a 40. Mas, meu irmão, precisão da garota. Pá, pá, pá. Não, corrija a mão aqui, acerta aqui. Corrigiu a mão dela. Começou a atirar errado. Não, não, volta pra tua mão errada mesmo. Vai lá. Pá, pá, pá. A garota botando os tiros certinho. E os caras agoniados que errando. A gruta atirou mais que eles, pô. Aí os caras viraram pra mim e falaram. Aí. Traz mais a Mônica. A próxima vez não. Só vem só a gente. Valeu. Porra. Tá com vergonha. Caralho. Não vou nem falar o nome dos caras. Vai falar o nome da minha amiga lá. A irmã sabia que são eles. Porra, na hora. Caralho, a mulher atirou mais do que eles, velho. Entendeu? E achando que eu achei de cuidado com ela. Porra, a mulher desembocou. Então, empunhadura, claro. Você atirar com a empunhadura correta. Mas tem gente que não consegue atirar. Atira do jeito que... Atira certo, porra. É o vício, né? É o vício. Tem que tomar cuidado, claro. Você tem que tomar cuidado. É uma coisa só da instrução. Você atirou só pra ela? É. Pra ela, Brasil. Eu consigo atirar com as duas mãos. Tá? Antigamente, eu conseguia atirar com a mesma precisão até com a mão esquerda. Mas porque eu treinava no exército. Então, às vezes, tinha tiro no quartel. Eu, pô, pô, tá tirando com a mão direita. Invertia, tirando com a mão esquerda. Aí o tenente olhava pra minha cara. Pô, tá agachando a minha munição. Tá de sacanagem. Eu não, tenente. Porque quando a gente vai aí na operação na favela, porra, eu venho no beco aqui do lado direito, tá aqui. Quando eu venho no beco do lado esquerdo, canso de ver gente expor o corpo. Eu troco de mão e venho pra cá. Ah, tá, beleza. Beleza, meu peixe. Agora eu quero ver o teu tiro no alvo. Pô, quando ele viu o tiro lá. 50 metros, né? Que o Tati antigamente, quem é antigo sabe. Tati de pistola era 50. Puta que o pano. Você tá no humanoide. Tá? Porque você usava o fal. O fal, ele zera a 50 metros. Tá? Você dá o tiro com o fal. O fal zerado, ele bate a 50. Zeradinho. E a pistola também. Puta, tava o humanoide. O alvo grandão tinha que pegar lá no alvo. O tiro de pistola. O tiro de 7.62, o cara vinha com o escantilhão, tinha que agrupar. Então, a gente tinha que dar tiro com um M973 a 50 metros. Aí a garotada não. Ah, vai o mentiroso. Não. Pega os velhos aguardam, todo mundo sabe disso. Entendeu? Então, a gente tinha esse... O cara chegar lá com o escantilhão, porra, tá lá agrupadinho, e o tiro do cara. Então, a gente tinha o costume de atirar. Hoje, eu tenho que treinar um pouco mais com a mão esquerda, né? Eu parei um pouco com isso, mas é muito importante o cara... O pessoal chama de mão fraca, né? Eu falo mão esquerda, mão direita, que chegou a época que não tinha mão forte nem mão fraca. Eu consegui atirar com a mesma precisão com as duas. Pô, maneiro, assim, eu treinando. Tiro a seco, tá? Não era tiro... Ficava lá no tiro a seco, nego falando que eu era maluco apontando a arma pra parede, na reserva de armamento. Falei, não, cara, eu tô treinando pra isso. A gente pôs a galera pra treinar lá. Campos, Santos, a galera sempre implementou esse aí, mafro também, de colocar isso aí. Ah, o irmão bota o cara pra atirar com a mão reativa. É, pô. Ah, tu foi baleado no teu braço direito, teu braço esquerdo, tá bom, nós vamos fazer o quê? Isso aí. E o que tu falou... Pede tempo, né? Pede tempo... Pô, o que tu falou... O que tu falou sobre... Pô, baleado, foi uma das coisas que eu tive problema lá na época na academia de polícia. Como é que eu vou ensinar a mulher a operar o armamento? Tem armamento que é chato. Aí eu falei, pô, vou fazer o treinamento do ferido no exército. Aí, pô, minha colega, treinamento do ferido? É, pô. Calca o falo aqui. Pô, como é que eu vou carregar o falo? Apoia a alavanca de manejo na ponta da mesa, joga o peso do corpo, ela vai abrir, olha a arma lá, fecha e acabou. Aí eu comecei a ensinar as meninas assim. Tem homem que é fraco também, tem homem que é fraco também, tem essa porra não. Mas eu falei, pô, a mulher tem uma dificuldade maior de manobrar um ferrolho, né? Então, eu falei, pô, vou começar a ensinar o treinamento do ferido, né? Como o cara utiliza uma mão só pra carregar a arma, carregar o fuzil, entendeu? Fazer troca de carregador. Então, a gente implementava isso aí lá no início, lá. Maneiro, maneiro. É bom ter essas visões de treino aí, né? A galera acha que vai treinar só no 12x8 ou duas mãos. É bom retiro da zona de conforto. E aí Obrigado.